Amados e amadas de Deus, hoje dia 31 de março, último dia do mês de março e nós celebramos o domingo de Páscoa, tem muita gente comendo chocolate hoje, tem muita gente aí que está cometendo o pecado da gula, cuidado, 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 vamos partilhar, não vai comer tudo de uma vez só não, mas a nossa maior alegria não são os chocolates, o chocolate é só uma tradição popular, mas a nossa maior alegria é poder gritar para todo mundo, Jesus está vivo e ressuscitado, Jesus está vivo, nós seguimos um Jesus vivo, essa é a nossa maior alegria hoje e que a certeza da ressurreição de Jesus possa te dar força na tua vida, nas tuas lutas, de que você não está sozinho não, você não está sozinho, Ele está com você, então o evangelho de hoje de São João capítulo 20, versículos de 1 a 9, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, saíram então Pedro e o outro discípulo e foram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro viu as faixas de linho no chão, mas não entrou, chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar a parte, então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou, de fato eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, palavra da salvação, glória a vós Senhor, Jesus ressuscitou, o evangelho de hoje é o mesmo, embora de tradição diferente, porque o evangelho do sábado, aleluia, trouxe a mesma mensagem, mas era o evangelho de Marcos e no evangelho de Marcos era o anjo que recebeu ali Maria, Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé e o anjo falou, olha Jesus já ressuscitou, vai para Galileia que ele vai aparecer lá, aqui está diferente, né? Maria Madalena vai ao túmulo e volta correndo, chama, fala com Simão Pedro e o outro discípulo, que é o discípulo amado, né? Que é o João e eles vão correndo até o túmulo e vem as faixas de linho dobradas ali, né? Com todo cuidado, entende? Olha, não roubaram o corpo dele não, porque alguém que roubou um corpo não vai desenfaixar, né? Não vai, não, eles, na verdade eles olharam e acreditaram, né? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, né? E ali eles esperaram o momento que Jesus, né? Fosse aparecer e é o que aconteceu, né? Quando nós pegamos, né? Os atos dos apóstolos, a primeira leitura já é após esse momento, né? Onde eles já têm a testemunha que Jesus está vivo, né? Pedro vai nas praças e toma a palavra, né? E diz, olha, vocês sabem o que aconteceu com Jesus de Nazaré, né? Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos, né? E todos os que estavam endemoniados, porque Deus estava com ele, mas eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, né? E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então, Pedro sai às ruas. Aquele que negou Jesus três vezes agora tá lá nas ruas gritando, Jesus tá vivo e não importa o que vocês façam comigo, eu não vou deixar de anunciar Jesus vivo e ressuscitado, né? E se vocês seguirem ele, vocês terão a salvação. O salmo, né? Responsorial. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, é poder alegrar-nos, né? Com o dia da Páscoa, né? Podermos nos alegrar com este presente dado, né? Para todos nós. Mas um presente que envolve o nosso compromisso. E aí a segunda leitura, São Paulo aos Colossenses vai dizer, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Não basta só dizer, Jesus tá vivo e ressuscitado, não. Eu preciso me esforçar para buscar as coisas do alto, para eu também ter a graça da ressurreição. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, vossa vida aparecer em triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória, né? Então aí a gente canta a sequência, esse canto do Cristo ressuscitado. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade, né? Dia de festa, dia de alegria, né? Finalizamos então, né? A nossa, a nossa Semana Santa, né? Finalizamos. Agora a gente entra na oitava de Páscoa, oito dias que nós vamos celebrar a Páscoa, né? Então, mas que você, espero que você tenha vivido bem, né? A cada Semana Santa, nós vamos nos aproximando um pouquinho mais do céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.